Música Yo, Charles Brunson aqui com a parte final do meu detonado, do meu playthrough do jogo Dead Rising 3, jogo exclusivo para Xbox One Essa é a parte final pessoal, não tem desculpa, eu não acredito que vai ter absolutamente mais nada depois dessa missão Eu preciso seguir o avião e enfrentar o Hemlock, que é o último chefe com a ajuda do Chuck Green Mas, vamos lá pessoal, vamos direto a ação, vamos direto ao gameplay Chuck, me acompanhando, se você está acompanhando o detonado, você sabe o que está acontecendo, eu não vou entrar em detalhes E... vamos lá, vamos ver o que vai acontecer E só lembrando pessoal, se você que está assistindo não faz parte do canal, por favor se inscreva Para que você possa acompanhar os vídeos que são postados no canal diariamente Eu preciso ir por aqui, porque estou tudo fechado, eu preciso continuar por aqui, não vai ter jeito Será que está aqui, cara? Se o avião está dentro dessa direção... Ah, cara... Não sei, tem um avião fechado Engleton Do outro lado? Deixa eu olhar isso... Caceta, vem um... Ai, vou ter que voltar... Tem uma ruazinha aqui do lado... Daqui a pouco o Sky Explode já. Vou cortar por aqui. Deixa eu ver agora. Escondido. Ok. Deixa eu olhar. Só ir na reta. Eita. Olha lá. E o avião não, né? Seguir o helicóptero. Bacana. Aí está ele. Ah, quanto zumbi. Deixa eu ver se eu preciso descer. A gente vai por esse lado mesmo. Ele nunca me lembrou por isso. Eita. Deixa eu ver. Ele está indo para Ingleton. É no final. Acho que dá para mim virar para a esquerda. Olha. Ele está indo aqui. Olha o tanto de zumbido. Nossa. Que absurdo. Tem mais zumbido que o normal nessa rua. aqui é para nós. Aqui é para nós. Ai, tchau. Quem entra aqui? Sai do carro. Eita. Nossa. Mais zumbido que o normal. Não era para passar mesmo. Mas já? Putz. Caraca. Ai, vaga. Vamos ter que ir andando mesmo. Olha que tem jeito. O que tem aqui no chão? O que tem aqui no chão? Cacete. Caraca. Deixa eu ver onde é. É aqui mesmo. A entrada é pela outra rua. É. Que opção. Querem se divertir? Aqui dentro está uma rosca aqui no chão. Fleta. Ah, bom. É. 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 e aí e aí e aí e aí e aí o outro lado e tem que entrar aqui na porta e aí e aí e aí isso é uma coisa que eu possa eu possa fazer nada que eu possa combinar agora e aí vamos ver o que vai acontecer A véia tá viva A infraestrutura intacta Vai ser como a bomba de neutros com a qual sempre sonhei Não é nada sem a cura Ah, essa história de cura é besteira É um maldito mito, Merian Aquela vadia e seu irmão inventaram tudo pra te provocar Não jogue nossas vidas fora por isso Ah, não seja tão patético Você é tão fraco, você me deixa doente Eu teria sido bom pra você, Merian Nenhum outro homem te aceitaria Temos um trabalho a fazer, homens Agora vamos Essas mortes estão coletando os juízes O que é que eu preciso fazer? Bota, tem que destruir 60 naves Sério, cara Pega logo a caixa Preciso da metrador Cacete, deixa ver se tem uma outra aqui Já Falta de gasolina Não Ai, vamos lá Bota, cara Eu pensei que o jogo ia terminar O problema é que eu não tenho arma Ai, que beleza E agora? Desgraçado Caraca Ah, vai ter que ter umas armas aqui atrás Ah, pelo menos isso Porra, ele tem que pegar logo a porra da caixa, cara Vamos lá Vou levar o máximo de arma que eu consigo Tem que levar o máximo de arma que eu consigo Ai, ai, agora vai Eeeh Mais uma E aí, vai começar mesmo? Ah, me larga! Eu vou atupir, 137, deixa eu ver se tem mais um aqui atrás. Ai, vamo lá Chuck. Final da rua, oh meu Deus do céu, brincadeira. Tô ocupado, pessoal! Cacique! Merda! Oh, Jesus! Luz, solta! É tanto zumbi que ele não anda! O nome dela não é ele, sabia? Isso é bom! Não gosto de ele. Eu já vi na pôr. Foi Debby e o Deus, tá? Ela sempre será a raiva do preço. Eu vou subir aqui no carro pra que eles não me enchem o saco. Tá longe, hein? Caralho! Adeus, filho da puta, agora. Ah, até que enfim, nossa! Fuuu! Tenho que subir ali! Devemos ser os melhores dos melhores! Que diabos anda errado com vocês? Não é bom tempo. Pilote o maldito avião, seu dono! Ah... Brigada b steamer Tócou am tới... Tócou no pé. cabalho! ... Vamos mostrar como é que se faz garoto Lá está o último chefe Caraca, tanto que zumbi Esse chefe vai ser difícil, cara Deixa eu pegar uns life aqui Uns pipocos meio de noite Sai, 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 sai Vou tentar usar o máximo possível dessas armas que eu peguei Ai, cacete, o problema é que essas bombas malditas Caraca Mais um Me solta, cacete Deixa eu pegar isso aqui Caraca Não Esse negócio, essa mira automática também é muito embaçado Ele mira na pessoa que está mais perto A pessoa não, não é do inimigo Sinalizador Sinalizador Ele está com umas armas violentas aqui dentro Não Não Oh, meu Deus Ei, caceta Vou chegar perto dele e vou na mão mesmo Isso que eu vou fazer Deixa ele atirar mais uma vez Pega a ração Caraca, vamos no braço O problema não ter Eles não terem colocado nenhuma arma Oh, meu Deus Caraca, não pode perder tempo Vai, doidão Vamos ver qual que é Sai de perto Dois ataques a eles Ah, filho da puta Nossa Que sujo Não, não Caceta Vai me jogar de novo Maledito Já vai Já solta na arma Sai Ai Ah, caraca Sai Caramba Ah Oh, meu Deus Aproveitar para usar o life É Mas ele tem que pegar sempre o O item errado Deixa eu dar um tapa aqui Ah, dá para fazer um combo aqui também Aí, agora vai Eita Tá bravo agora Vai, doidão Vamos ver Sai Sai Ah Filho da puta Ai, vai, vai, vai Esse ataque Não é muito recomendado Dois ataques Apenas Um Sai Sai Oh Meu Deus Oh Que isso Não sabe lutar como o homem Filho da puta Sai Ah Meu Deus Você dá um Faz o rolamento Ai Sai Vou aproveitar para eu tirar o life Vamos lá Ah Meu Deus Maldito Vai, 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 vai Toma 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 Malacabado Ai meu Deus Eu tenho que colocar a arma errada Ho 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 Fido a égua Toma 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 Óbvio que ele vai morrer Vai ser jogado lá atrás Vamos ver Sua amiga Meron Tava certa Tava certa Eu sou a cura O Kalipo me deixou imune Você acha que descobriu tudo Não acha Não sabe de nada Bom, tem uma coisa que eu sei Não há cura Pra isso Foda-se Eu sou a cura Eu tô ótimo, Amy Estamos a caminho Eu e o papai Daí temos que buscar a Isabella Ela foi pro laboratório Pegar algo Tava preocupada, Nick Não posso te perder Não se preocupa Não vai perder Ei! Não vai perder Bem, 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 bem Então chegamos ao fim Aparentemente O jogo concluiu Falou que achou uma cura Então Aparentemente O jogo concluiu Não vai ter Dead Rising 4 Porque se encontrou uma cura Não sei Não tem porque eles continuarem a história Já que o Nick é a cura E falou ali Que eles encontraram a cura Bem, deixa eu apertar o A Vamos ver o que vai acontecer É isso aí Meus amigos Final S Ganhei a roupa do Mega Man Haha Que bacana E é isso aí Nada mal Existem vários finais Dependendo das missões secundárias Que você cumpre Matando os psicopatas E tal Eu não acho que eu fui tão mal não Primeira vez que eu jogo Final S Eu deixei algumas missões pra trás Porque Eu não estava Eu cumpri algumas missões Mas Eu tinha que gravar Também as missões principais Então eu deixei algumas missões de lado Mas com certeza Eu vou voltar pro jogo E vou procurar por todas as armas E tal Porque é uma coisa que eu quero ver Que eu quero achar Quero testar Todas as armas do jogo Eu tô curioso pra ver as outras armas E com certeza Eu vou testar O modo multiplayer também Que é um modo cooperativo Pra até duas pessoas Mas é isso pessoal Acho que não vai ter mais nada Eu vou apertar o A Mas eu acredito que Foi isso É isso mesmo pessoal Esse foi o final Do jogo Com certeza Agora Eles vão me mandar De volta pro Pro mapa Pro mundo do jogo Pra que eu possa Continuar explorando Opa tem um finalzinho aqui Vamos curtir Você é louca Não faz sentido Começar uma epidemia Para encontrar o imune Vai matar Milhares Incluindo o órfão Não Não É o único jeito Merion Sei que ele está por aí Em algum lugar Essas vidas São irrelevantes Em comparação à cura É por isso que continuei Trabalhando com você É por isso que fiquei aqui Voluntariamente Pra encontrar Uma cura Em uma epidemia O órfão perceberia Sua imunidade E se apresentaria E seu amigo Hemlock Também pode achar conveniente Ah, você tem inveja Do meu trabalho Sempre teve Está desesperada Pra deixar Sua marca Acha que vai voltar a andar? Acha que vai conseguir a cura? Silêncio Tem sorte por eu não tirar Suas pernas também Se não tivessem me detido Sou eu quem vai entrar Para a história Como a criadora da cura Eu Somente eu Não você Não me importa O que tenho que fazer Pra encontrá-la Por que está fazendo isso? É pelo dinheiro? Eu não dou a mínima Pro dinheiro Vou compensar O que meu irmão fez E restaurar O bom nome da família Ser uma heroína Agora e para sempre Não aquele tal Frank West Nem esse Chuck Green Ele me deixou Pra morrer uma vez Todos vão ficar Sob minhas sombras E vou descobrir a cura E ninguém vai saber Que você é um assassino Interessante Acho que posso até Começar a gostar de você Afinal Não É, eu não tava esperando por isso. Eu acredito que nem vocês estavam. Bom, a Isabela é quem tá por trás de tudo que aconteceu. Caraca, não esperava por isso. Então, com certeza, vai ter uma continuação, né? Porque ela ainda está se passando por boa moça, mas é ela que tá por trás de todo esse plano maquiavélico. Caraca, não tava esperando por isso. Interessante esse final. Bem, é isso, pessoal. Esse foi o jogo Dead Rising 3. Jogo exclusivo para Xbox One. Jogo muito bacana, altamente recomendado. Se você estiver pensando em comprar um Xbox One, compre Dead Rising 3 e jogue. Você não vai se arrepender. O jogo é realmente muito bom. Realmente gostei muito do jogo. E como eu falei, agora eu vou voltar, vou procurar por outras armas, vou procurar por mais coisas para fazer. E com certeza eu vou testar o modo online. Certeza absoluta. Mas é isso, pessoal. Muito, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. E a todos que acompanharam esse detonado. Muito, muito obrigado mesmo. E por favor, não deixem de clicar no like. Não deixem de clicar no gostei. Porque fazendo isso, vocês ajudam o vídeo a ser divulgado. E também ajudam o canal a crescer. Então, por favor, faça isso. E deixem um comentário. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do detonado. O que vocês acharam da história do jogo. O que vocês acharam do gameplay. O que vocês acharam do último chefe. Eu quero saber a opinião de vocês. Mas é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Peace.